Olha irmão, sempre que tenho a fé é o pior homem Não há fé e nem uma fé Só sei que estou ordenado Seu primeiro e sexto chamado Esse é o tribunal do amor Eu que vivo soltendo De paixão estou quase morrendo Não me deu valor Eu que vivo soltendo Tá bom, vai botar aí no filme de calha dele